Eu gosto de fazer pelo menos três sessões, quando o cliente começa a me perguntar demais, mas quantas sessões, quantas sessões? Olha, o ideal mínimo, mínimo, se você puder, é fazer três sessões. Em teoria, para ter um início, um meio e um fim. Isso é teoria, isso não é prática. Primeiro dia, você vem, começa, começa a fazer o trabalho, entra, sabe a confiança? A aula confiança lá atrás, quem não assistiu, volta lá, dá um passinho para trás nas aulas. Assiste lá a aula confiança, porque eu preciso trabalhar a confiança no meu cliente, para que outras coisas eu consiga alcançar e trazer para o pé, lembra, lembra sempre disso, o papo com o cliente, as informações do cliente, tem que fazer sentido para você trazer para o pé. Não vai ficar perguntando só para o saber, ah, tal, ah, nossa, na sua cabeça, nossa, né? Que babado, né? Mas e daí? Você ficou sabendo algo que é um segredo da pessoa? Tá, e daí? O que você vai fazer com isso? Isso aí tem fundamento para o pé? Não tem fundamento. Então, por que você perguntou? Por que ficou sabendo? Por que instigou o cliente a trazer essa informação para você? A informação tem que fazer sentido. Se não fizer sentido para você trazer para o pé, não faça. Não instigue o seu cliente. Então, toda pergunta que você fizer para o seu cliente, tem que ter um fundamento para você trazer para o pé. Todo conhecimento que a gente fez, coisa e tal, aí você traz para o pé. Legal? Vamos voltar aqui nas perguntinhas que eu poderia fazer para o meu cliente. O que falta para ser 10, né? A gente perguntou de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua vida? Ah, dou nota 5. Então, o que falta para ser 10? Você pode perguntar isso de N formas. Pode ser na primeira sessão? Pode. Mas talvez não pode. Vai depender do time. Lembra que eu falei do time da terapia? Tudo depende. Como é a relação com seus pais? É uma pergunta pesada. Nossa, é uma pergunta extremamente pesada. Será que eu vou perguntar hoje? Vou perguntar semana que vem? Ou não vou perguntar? Nossa, isso aqui eu nem vou perguntar. Você já entendeu? Tem que ter time da terapia. Contem-me como foi sua infância e adolescência. Fatos marcantes. É um assunto também pesado. Pesado. Ah, vou perguntar para perguntar, só para ficar sabendo? Não. Tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. Ah, é necessário saber para trazer o conhecimento e massagear o pé. Ah, faz sentido. Ah, vou ficar sabendo só para ficar sabendo? Não faz sentido. E falar sobre infância e adolescência, deveras, isso é um assunto que move montanhas.